Reavivados por sua palavra. O comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. O nosso propósito aqui é nos alimentarmos da Bíblia, entendermos o que Deus quer nos dizer e assim nos mantermos reavivados por sua palavra. Por isso, temos a metodologia de ler um capítulo a cada dia, todos o mesmo capítulo, trocarmos experiências de reflexão sobre a leitura e assim, de capítulo em capítulo, lermos a Bíblia inteirinha. E nesse projeto nós estamos atualmente lendo o livro de Malaquias, especificamente hoje no capítulo 4. Amigo, no início do capítulo 4 do livro de Malaquias, uma solene promessa é feita de que um dia Deus executará seu juízo sobre o mundo. Como resultado, os orgulhosos serão destruídos com os ímpios, assim como a palha é consumida pelo fogo. A palha é a parte inútil do grão e dura apenas alguns segundos quando jogada no fogo. No dia do Senhor, o fogo será o agente de destruição, assim como foi a água nos dias de Noé. Nesse capítulo é apresentado um grande contraste entre os salvos e os perdidos. Enquanto o destino dos ímpios é descrito no verso 1, o verso 2 se concentra nas bênçãos futuras dos justos. A pergunta onde está o Deus do juízo é respondida novamente, mas dessa vez pela certeza de um dia no futuro em que o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. O nascimento do sol da justiça é uma metáfora para representar o amanhecer de um novo dia que marca uma nova era na história da salvação. Nesse tempo, de uma vez por todas, o mal será destruído para sempre. Os salvos desfrutarão do resultado final do que Cristo realizou por eles. E o universo se tornará eternamente seguro. Malaquias encerra seu livro com duas admoestações que caracterizam a fé bíblica. Um chamado para que as pessoas se lembrem da revelação divina dada através das escrituras e um convite para voltar a Deus através do arrependimento. Meu amigo, naquele tempo, quando o mal será destruído para sempre, você quer estar entre os salvos desfrutando daquilo que Cristo está preparando? Você ouviu, reavivados por sua palavra, com o pastor Valdeci Júnior.